O que é o meu primeiro congresso? 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 Principalmente aqueles que têm menos recursos e que serão os mais afetados, quer pelos efeitos das alterações climáticas, mas também por muitas das medidas adotadas durante este processo. Mas, independentemente deste projeto ser concretizado, a questão da mobilidade na cidade tem de ser debatida e repensada. Precisamos de uma mudança de paradigma na mobilidade na cidade e na área metropolitana do Porto, onde a mobilidade baseada no transporte individual poluente tem de ser substituída pela mobilidade coletiva, suave e sustentável. Quando dizemos coletiva, estamos a afirmar a centralidade que a rede de transportes públicos integrada e tendencialmente gratuita deve ter futuro da mobilidade. Quando dizemos suave, estamos a afirmar a nossa aposta na criação de uma rede de mobilidade ciclável na cidade, assim como a transformação do espaço público num espaço seguro para a mobilidade personal. E, quando dizemos sustentável, estamos a afirmar o nosso compromisso com meios de transporte, quer individuais, quer coletivos, sem emissão de gás por efeito de estufa. Mas a ecologia não pode ser separada das questões de justiça social. Não há justiça ecológica sem justiça social. A transição ecológica deve ser uma transição justa que permita diminuir as desigualdades ao mesmo tempo que se diminuem as emissões. Por isso, nós fazemos de combate as crescentes desigualdades no Porto e no País uma prioridade absoluta. As autarquias têm aqui um papel decisivo, como elemento do Estado mais próximo das populações e, portanto, mais conhecedor das diversas realidades no terreno. Este combate passa pelo reforço dos mecanismos de apoio social às populações mais vulneráveis, nomeadamente através do aumento significativo das equipas de ação social, para que estas possam acompanhar e ajudar as populações mais vulneráveis a terem acesso aos benefícios sociais a que têm direito, aos quais muitas vezes não conseguem aceder, quer que não conseguem ultrapassar a burocracia, quer por desconhecimento dos seus próprios direitos. Neste campo, nós olhamos para o poder local também como local privilegiado para a experimentação de soluções inovadoras, como é o caso do rendimento básico incondicional, o qual pretendemos aplicar como forma de projeto piloto na cidade do Porto, em conjunto com outras autarquias e com as universidades. Este combate passa também, em grande medida, pelo acesso a uma habitação digna e a preços acessíveis para todos. Não podemos permitir que o Porto continue a perder ou a substituir populações, retirando os habitantes mais pobres e substituindo-os por populações com rendimentos superiores. Os despejos portuenses do centro histórico, vivendo muitas vezes em situações económicas muito vulneráveis e em habitações com condições precárias, devem pura e simplesmente acabar. Este é o nosso compromisso para com a cidade. A autarquia tem, mais uma vez, aqui um papel decisivo, devendo providenciar diretamente a habitação pública, a preços acessíveis, para todos aqueles que a necessitem, em particular às famílias mais jovens e com menos recursos. Para além disso, nós vemos o Poder Local como a arena mais capaz para a experimentação de novas formas de participação direta dos cidadãos na vida pública. A disponibilização de uma plataforma digital, em que os cidadãos possam fazer sugestões, seguir os processos de decisão das políticas públicas, informar sobre as propostas em deliberação e em promoção da Câmara de Assembleia Municipal, parece-nos que não só reforça a capacidade de intervenção dos cidadãos na democracia local, como contribui para o sentimento que as suas vozes contam e são ouvidas durante os processos de decisão em que são diretamente afetados. Em suma, pretendemos criar um lugar, um espaço digital, onde a autarquia e os munícipes possam ter um diálogo bidireccional sobre as políticas públicas da cidade, aproximando representantes eleitos e eleitores. Esta ferramenta existirá em paralelo com outras iniciativas de participação direta dos cidadãos nos processos de decisão democrática, como é o exemplo da Assembleia de Cidadãos-Proposta. Estas são, em suma, as grandes prioridades da nossa candidatura. E esperamos que os portuenses serem portuentes ouçam as nossas propostas e ideias e se possam identificar com elas também no momento do voto. O principal objetivo da candidatura é, e sempre foi, apresentar aos eleitores o partido, as suas ideias e propostas, e, portanto, esta candidatura, independentemente dos resultados eleitorais, que tentará fazer passar a sua mensagem a um público o mais alargado possível, como forma de criar uma base fiel de eleitores na segunda maior cidade do país. Isto é imprescindível para o crescimento do partido a nível nacional. No entanto, parece-me claro que os objetivos eleitrais do partido para estas eleições, no município do Porto, terão que ser sempre a eleição, pelo menos para a Assembleia Municipal. Para nós, Partido Livre, o Porto é e terá que continuar a ser uma prioridade, porque esta é uma cidade com muito mais para mostrar o país do que é aquilo que tem mostrado nos últimos 20 anos de governação, quer de parte do atual executivo, quer do executivo anterior. O Porto precisa de uma mudança de paradigma na sua governação, e nós acreditamos que temos as soluções e as propostas para que essa mudança se efetive. Vamos imaginar um Porto mais velho, um Porto mais igual, um Porto mais democrático, vamos imaginar um Porto livre. Muito obrigado. 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 Obrigado.